Fala galera, barba ruiva aqui na área e nesse vídeo eu vou contar pra você o que é Mindfulness e quais são os benefícios aí pra sua vida. Olá, se você é novo aqui no canal, meu nome é Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nômade digital. E o meu objetivo aqui é te ajudar a multiplicar o seu tempo e viver melhor que um milionário, ou seja, poder fazer o que quiser, da onde quiser, quando quiser, sem necessariamente ter os milhões lá na conta. Nesse vídeo eu vou te explicar sem complicação o que é esse famoso Mindfulness que a gente ouve tanto falar aí e caso você siga os passos, os ensinamentos, a filosofia, como que você pode ter benefícios na sua vida. Mas antes de ir pra dica, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nenhuma pílula de sabedoria no futuro e também contribuir aqui pro crescimento do canal. Mas por que isso tudo é tão importante? Hoje a gente vive num ritmo tão frenético que eu ouço o tempo todo, pessoas reclamando que não tem tempo pra nada e talvez seja o seu caso também. E hoje o grande desafio é você conseguir multiplicar o seu tempo. E uma das formas mais potentes de você fazer isso é conseguindo adotar mais tempo de qualidade, ou seja, estando mais consciente e presente no seu dia a dia, que é basicamente o que é o Mindfulness, é esse estado de presença plena. Caralho, que susto. Mas como que eu aprendi esse conceito? Então, eu tenho um ex-professor da SPM que hoje é um grande amigo meu, que é o Rodrigo Siqueira, que ele hoje é uma das maiores autoridades em Mindfulness no Brasil e se reinventou diversas vezes ao longo da carreira de professor, depois coach, já teve empresa também. E hoje em dia ele estuda muito profundamente esse assunto, inclusive ele tá agora lá em São Francisco com uma das maiores autoridades no assunto no mundo, trabalhando numa tese, num pós-doutorado lá com várias empresas também, vendo como que o Mindfulness pode gerar valor aí no ambiente corporativo. E ele me contou uma história que realmente mudou o meu conceito e meu entendimento sobre Mindfulness de uma maneira muito simples. Teve uma época que ele foi pro Japão no final do ano, sozinho, porque ele já vinha estudando budismo, meditação, praticando há muito tempo. E lá, com o final do ano, ele parou e pensou, cara, eu tô sozinho aqui, o que eu tô fazendo? Ele simplesmente seguiu a intuição dele, mas não falava língua, não conhecia ninguém. Aí ele se viu lá em Tóquio, uma vez sentado perto do final do ano, lá do ano novo, né? Sentado no banco, na praça, sozinho. E aí, de repente, um senhor chegou e sentou do lado dele. E ao sentar do lado dele, ele nem percebeu assim, ele começou a descascar uma tangerina e ofereceu um gomo pro Rodrigo. Ele foi lá, aceitou, amarradão, comeu, agradeceu. E aí, em seguida, o senhor perguntou pra ele, e aí, tava gostosa a tangerina? Ele falou, sim, muito boa, muito obrigado. Ele, quantos caroços tinham na tangerina? Ele falou, cara, não percebi, não reparei. E como que tava a temperatura da tangerina? Ele, não sei. E tava azedo, tava doce, tava um pouquinho doce e tal. Ele, muito bem. Então, prova essa segunda tangerina aqui e me fala, como que você percebe isso tudo que eu te perguntei? Ele foi lá, provou, mas com muito mais atenção, com muito mais presença plena, e entendeu que tinham quatro caroços e que tinha também uma temperatura um pouquinho fresca, que ela tava geladinha, que realmente tava mais doce, a tangerina gostosa. E ao fazer isso, ele entendeu um dos conceitos mais simples do Mindfulness, que é esse estado de presença plena, de atenção plena, onde você repara nos detalhes das pequenas coisas do dia a dia. seja comer uma tangerina e sentir as percepções ali dos sentidos, seja o cheiro, seja a textura, seja o gosto, até a forma como você se relaciona com outras pessoas. E hoje em dia, infelizmente, a gente tá num ritmo tão frenético que todos nós pensamos ser multitarefas e fazemos um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas na verdade a gente não faz nada, porque tá completamente disperso e com a cabeça em vários lugares sem estar ali no momento presente. Top essa história, né? Então isso daí me ajudou a entender de maneira bem simples o conceito básico do Mindfulness, e agora vamos falar de alguns benefícios pra sua vida. Então uma vez que você esteja presente, você começa a aproveitar cada momento com muito mais qualidade. E sem muito esforço, você faz a sua vida valer a pena nos detalhes acessíveis para todos. Seja ao acordar de manhã e viver mais um dia com saúde e energia, seja ao dar uma caminhada pela praia admirando o mar, ou um fim de tarde lá, um pôr do sol no arpoador, seja ao tomar um café da manhã com calma com a sua família, sem aquela correria de ir pro trabalho, nem atrasado, sentindo o gosto da fruta, do café e vendo ali a felicidade dos seus filhos de você estar presente. Seja uma conversa com um amigo passando por uma dificuldade, você estar ali ouvindo com atenção e dando o seu ombro ali, apoiando no que for preciso. Seja uma visita nos seus avós e dar uma olhada naqueles álbuns de fotos da infância, né? E ficar com eles ali de verdade, presente, porque você nunca sabe o momento que eles vão partir. Seja numa ida ao cinema com sua companheira. Ou seu companheiro, em vez de ficar ali o tempo todo no celular, ficar presente ali, comentar depois o filme. Seja ao tomar o banho e sentir a água escorrendo pela sua pele. Enfim, acho que deu pra entender, né? E quando você vive uma vida mais presente e consciente, você passa a admirar os pequenos milagres do dia a dia e fica muito mais grato e feliz simplesmente pelo fato de você estar vivo. Então, isso que é Mindfulness, é você estar presente e ter atenção plena pra tudo que você faz. E uma das principais técnicas pra você sempre voltar pra essa presença plena é a respiração. Então, sempre que você se sentir desfocado, estressado, tenso, você para tudo e dá algumas respiradas profundas pra voltar pra esse estado de presença plena. Então, no mínimo, três respiradas legais daquele tipo de adoro. Idealmente, dez respiradas. Entre três e dez respiradas, a gente está falando aí de 30 segundos, um minuto, dois minutos, todo mundo tem isso. Então, você para tudo que tiver, vai pro banheiro. Às vezes, o banheiro vai estar com um cheirinho estranho. Então, vai pra um lugar tranquilo pra você não ser interrompido e dá essas respiradas e você vai ver como isso vai te trazer novamente pra um estado tranquilo. E com essa simples técnica, você vai trazer o Mindfulness cada vez mais pra sua vida de forma tranquila, simples e descomplicada. E um dos grandes vilões que você deve combater em relação ao Mindfulness é o celular. Esse bichinho, apesar de trazer muitas coisas boas na nossa vida, acaba nos distraindo e interrompendo qualquer estado de presença plena. Então, o desafio é que você use menos o celular. Tem até aplicativos que mostram quantas vezes você acessou o celular. E tem estudos aí que mostram que acho que são até 150 vezes por dia que você abre ali, destrava o celular. Então, tente minimizar isso. Tente simplesmente ficar alguns momentos quando você não tem nada pra fazer. fique sem fazer nada. Não pegue o celular pra rodar o feed do Instagram ou ver se já chegou mais um e-mail ou ver se tem mais uma mensagem no WhatsApp, porque isso não necessariamente vai te trazer valor, só vai te levar pra um estado fora do que você tá fazendo ali. E às vezes, é simplesmente bom ficar ali tranquilo, sem fazer nada, no ócio, né? Porque o ócio, ele pode te levar a estados de espírito muito mais presentes, plenos também, que nada mais é do que estar muito mais mindful, que é muito mais consciente e presente. Então é isso. Espero que você tenha aprendido aí o que é o mindfulness e alguns dos benefícios que você pode ter na sua vida. Eu vou botar aqui um link na descrição também sobre um Life Hacker Talks que eu fiz com o Rodrigo, onde a gente explicou muito mais de um detalhe o que é o mindfulness. E eu quero te propor uma coisa. Na sua próxima refeição, tente comer sem acessar o seu celular. Se você comer sozinho, saboreie cada pedaço de comida que você leve à boca. É mais chique devagar, veja as texturas das folhas, o alface ali, a salada, ou os grãos de arroz, ou um pedaço de uma carne, caso você coma e tal. Sinta ali todas as percepções durante a refeição. E se você estiver com alguém, aí sim, não acesse o celular de nenhum jeito. Fique ali presente com a pessoa, conversa de maneira significativa, ouça de forma atento o que a pessoa está falando, entenda de verdade, não simplesmente deixe entrar no ouvido e sair pelo outro e não acesse o celular. E deixe aqui seu comentário para me dizer como é que foi essa refeição, que sentimentos você teve, como você se sentiu depois de comer, porque muitas vezes também você vai comer menos ao estar mais atento ali, mastigando, com mais calma e tal. Então deixe seu comentário aqui porque eu estou super interessado em saber se você teve uma experiência mais agradável. E se curtiu, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com uma galera, porque com certeza esse conceito aí do Mindfulness de uma maneira simples pode ser aplicado em várias situações com várias pessoas. E se você tem interesse de acompanhar um pouco mais o meu estilo de vida, as minhas viagens, as minhas aventuras, me segue lá no Instagram no arroba Ian P. Borges porque eu também produzo hacks diários lá pelos stories sobre minimalismo, sobre saúde, corpo, mente, alma, produtividade, muitos assuntos aí referentes a esse estilo de vida de um milionário, 100 milhões, onde você consiga aí multiplicar o seu tempo com muito mais tempo de qualidade na sua vida. E se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal que eu venho falando muito do conceito de reinventar o seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade. E eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar com essas filas de conteúdo e muita coisa prática pra você implementar no seu dia a dia. Beleza? Até a próxima!